E na sexta-feira aconteceu a abertura da safra mineira de açúcar e etanol na Fazenda Vitória, em Uberaba. O evento foi promovido pela Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, a Ciamig Bioenergia e a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool. A sétima edição do evento reuniu empresários do setor sucro energético e várias autoridades políticas. Quatro ex-ministros da agricultura compareceram, Tereza Cristina, Blairo Maggi, Marcos Montes e Antônio Cabreira. E o atual ministro, Carlos Fávaro, que anunciou taxas de juros menores para o próximo Plano Safra, que será lançado em junho. Queremos continuar com o principal objetivo de mostrar para o mundo o tanto que a nossa produção é sustentável. Produzimos muito, mas respeitamos muito o meio ambiente. Então, premiar os produtores rurais com taxas de juros cada vez mais acessíveis é um dos objetivos. Também participaram do evento o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que destacou o crescimento do Estado na produção de cana-de-açúcar. A indústria do etanol, do açúcar em Minas tem crescido acima da média nacional. Tanto é que na nossa gestão, Minas Gerais voltou a ocupar o segundo lugar no Brasil nesse tipo de indústria. E temos ainda um grande potencial de crescermos. O agro em Minas tem sido o maior propulsor da atividade econômica. O secretário Tares, que está me acompanhando, sabe disso. Criando empregos, criando divisas para o Estado, já que boa parte dessa produção é exportada. Minas Gerais é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. E bateu recorde de produção na última safra com mais de 80 milhões de toneladas. O Estado tem 36 usinas e o setor gera mais de 167 mil empregos diretos e indiretos. Nós vamos moer, na verdade, a mesma quantidade, 80 milhões de toneladas. O que vai reduzir é a nossa produtividade agrícola. Porque no passado foi a maior produtividade da história que nós tivemos. Então não estou voltando para um ciclo normal. Só que a gente aumentou a área, né? A gente aumentou a área aqui em 8%. E isso vai fazer com que a gente consiga moer as mesmas 80 milhões de toneladas de cana que a gente fez em 2023, 2024. Produzindo aí mais de 6 milhões de toneladas de açúcar e quase 3 bilhões de litros de etanol. Uma cultura que gera emprego fixo, homem no campo, mas mais do que isso. Uma cultura sustentável. Na cana nós produzimos açúcar, o álcool, o biometano. Produzimos aí, através do bagaço, energia elétrica, um setor altamente estruturado, sustentável, um empreendedor. E que aqui no Triângulo achou o seu melhor momento, o seu melhor lugar. O Beraba, sede do evento, é líder na produção de cana-de-açúcar no estado. Em 2022, produziu quase 10 milhões de toneladas. É um orgulho muito grande ser a cidade que mais produz cana-de-açúcar no Brasil. E desse desenvolvimento econômico e sustentável para a nossa cidade aqui, sendo âncora e para o Brasil todo. E durante a abertura da safra, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool fez o anúncio de um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Na expansão da capacidade de moagem e produção de açúcar e etanol. E a criação de mais de 3 mil empregos diretos. A CMA tem 3 unidades agroindustriais no estado. O Beraba, Limeira do Oeste e Canápolis. E se destaca pela produção mecanizada. Nós fomos a primeira usina do Brasil a não ter queima. Só plantamos onde dá para fazer sem queima de cana. E tudo mecanizado eu acho que dá um conforto ao funcionário, dá mais tranquilidade. E isso aí nos engrandece muito. Então a gente fica muito feliz de estar todo esse pessoal aqui. Mais um ano que a agricultura segura a economia do país. Isso aí nos engrandece muito a gente que trabalha com a agricultura. E aí nos engrandece muito a gente que trabalha com a agricultura. E aí nos engrandece muito a gente que trabalha com a agricultura. E aí nos engrandece muito a gente que trabalha com a agricultura.